olá pessoal então hoje vamos fazer um tour no meu quintal para ver como é que está tudo então vamos lá vamos ver como é que está minhas plantas minhas verduras como é que está tudo qual é a mudança como é que está tudo o que eu plantei de novo como é que está vamos ver então vamos lá vamos que vamos ao mesmo morango esse aqui agora está até um pouquinho mais fraco já deu tanto coitado agora tá vindo novas novos cachinhos muitos eu já apanhei dá de ver ó tá vindo florzinha novas né aqui olha se eu dizer para vocês que eu não me lembro se isso aqui vai ser couve-flor ou se vai ser brócolis de cabeça eu sei que um dos dois é mas eu não me lembro mais qual é que é aqui ó plantei mais um pé tirei aquele pé de alface plantei mais um pé de abóbora né ó ó meus pneus meus pneus que as minhas verduras né aqui eu já plantei mais um e aqui eu ainda tenho dois para plantar não sei se eu vou colocar alface porque tem tanto lá ainda mas ali ó aqui eu fiz mais dois canteiro ó então pronto mais dois canteirinho que a gente fez ali já tá meu carrinho com adubo olha quantas folhas eu tenho aqui ali já tá até mais curtido né já faz mais tempo tá bem curtido tá bem preta essas folhas aqui esse aqui não esse aqui é mais novinho não tá tão curtindo ainda e aqui eu tenho meus meus dois canteiros e aqui meus repolho né meus amigos ainda não tão bom para colher né ó essas aqui não estão começando a cabeça ó alface aqui já plantei mais um pouco aqui a minha cenoura ó coloquei tudo folha agora já tô mais bonito botei tudo bastante folha ó aqui ó já tem uns feijão diferente que eu botei ali uma sementinha que eu ganhei e aqui tá a minha cebola daqui algum dia vai dar de eu plantar elas de volta replantar elas em outro lugar aqui e isso aqui é canela esses pezinhos aqui são de canela que eu ganhei vamos ver se vão ver aqui é o couve manteiga né agora já tá acabando vai começar a diminuir as folhas tamanho das folhas aqui ó coloquei tudo uma cobertura de folhas ó para aguentar a umidade né e aqui eu tirei e aí também botei tudo ali é uma couve-flor que ficou para trás agora tá vindo bonito a minha rúcula que tava feia e agora tá ficando bonita vai dar de aproveitar alguma coisa mas eu vou tirar esse capim que tá aí esse mata aí no meio dela né esses matinhos aí eu vou tirar para deixar só ela aqui tá o meu adubo né ó como a água tá bem preta ó quando ele tá bem curtido que ele tá bom ó a água fica bem preta aí eu pego boto no regador eu coloco água e sai molhar minhas plantas porque hoje eu vou molhar meus morangos aqui eu tenho mais um pouco de alface porque os meus morangos olha aí eles estão bem carregados mas tá muito muito fraquinho ele tá dando pequenininho não tão ficando grande ó é porque os pés estão muito carregados tem pouca dúvida então o que que eu vou fazer a minha amiga caçamba olha elas aí não tem não tem infelizmente assim né quero gravar mas elas estão aí aqui ó tem uns e outros que são grande ó né tem uns bem bonita ó ó lá também ó mas os pezinhos estão fraquinhos eles precisam outra caçamba aqui ó olha só né então eu tenho que colocar um adubinho para eles ó deixa até pendurado assim ó então eu vou adubar eles aqui eu tenho despede a alface ó né tá bonita não tá bom ainda para colher mas ta bonito tá ficando bonito aqui eu tenho mais um pouco de morango ó né ó Olha só Como eu digo assim É muita penca Mas eles estão pequenininhos Estão fraquinhos Pezinho, estou fraquinho Então onde agora Eu vou colocar adubo neles Para ajudar eles Para ficar bem grandão Bastante Está bem carregado Os pés estão bem carregados Olha só Deus o guarda e bens a Deus Como os antigos falavam A gente tem que falar Deus o guarda e bens a Deus Quebrante queira botar Trevei no cu queira cheirar Os antigos que diziam Então daqui a pouco eu estou botando Quebrante nos meus morangos Aí agora aqui O meu canteirinho Como é que está Aqui veio tudo Aqui eu coloquei uma cobertura Mas tem uns pezinhos Que infelizmente Está complicado Está complicado Está complicado Está complicado Está complicado Aqui eu acho que o bicho comeu Porque só sobrou Uma folhinha Nem dá de ver Olha só Tem uns que estão bonita Aqui também Mas é complicado Mas é complicado Botei essa folha Para aguentar a umidade Nos pés Porque Uma hora é chuva Chuva Outra hora é sol E aqui está o outro Do rabanete Mas Também está complicado Vamos Os pezinhos morreram Depois que eu coloquei A cobertura Então Vou replantar alface neles Alface eu tenho bastante lá Vou aproveitar Vamos ficar Vou colocar alface Como eu já havia colocado Em alguns Então vou colocar mais alguns aqui E esse ali Eu ainda não Não plantei nada Porque essa lua Não gosto muito de plantar Mas Quando tem Tem que Olha o meu feijão Como é que está o meu feijão Minha amiga Caçamba Mais uma Que são um monte Fazer o que Não tem o que fazer Meus feijão Meus feijão Como é que estão Que bonito Que eles estão Olha só Está carregando Flor Tem bastante Flor Na tela Quase não dá De ver Assim mais perto Vai dar de ver Olha só Esse feijão Esse feijão Tem um vídeo Aqui no canal Que eu fiz Quando o Alaerto Estava plantando Eles Aí Aqui 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 está O pezinho Até pegou Já Que está separando Daqui para cá É um tipo E aqui é o vermelho Esse lado aqui É o feijão vermelho Que ele plantou Esse está bonito Ó Está dando flor Choveu muito Aí onde Atrapalhou Ó Não germinou Mas está verde Está bonito Olha só Aqui está O nosso feijão Mas o capim Está bem No meio dele Também está bonito O feijão Está bonito Mas o capim Também está bonito Aqui embaixo Eu também fiz um vídeo Está aqui no canal A minha batata doce Olha Esses dias Eu limpei ela Ó Olha como é que ela está Está bonita Está bonita Minha batata doce Eu fiz um vídeo Mostrando como é que a gente faz Aqui, né Então quando eu for colher Eu vou mostrar também Quanto é que eu tirei Aqui nesse canteiro Né Então vamos Vai um pouco Para outro canteiro Eu fiz um vídeo Também falando Da limpeza Do jardim Olha como é que está Agora As flores Está começando Das minhas rosas Olha As rosas estão nascendo Olha que bonito Que verde Está bonito Está brotando Está brotando Espero que a gente Fez as podas Agora também Estou começando A brotar Aqui dá de ver O brotinho Está começando A dar Novos brotos Novas plantas Novas Fiscalhas de flor Os rolos de boneca Já está acabando Deu bastante Ainda tem uns Perdidinhos Né Uns atrasados Como a gente diz Né Mas assim está O meu quintal Meu jardim Meu quintal Jardim Né Porque Tem jardim É um pedaço Jardim E logo tem Verduras Aqui eu também Já vou aproveitar Mostrar para vocês A lagoa Como é que está Como é que está Olha só Agora o alerta Começou Nesse lado aqui Que ainda falta Né Ó Está tirando o bar Está tirando Aqui ó Aquele guia do chuchu Está crescendo Aí aqui Ele já fez Ó Ele já botou O arame Né Ó Aí agora A gente vai guiar Botou esse Pau aqui Essas galhadas Né Para o chuchu E nesses arame Para ir Para a cerca Porque a cerca Está pronta Ali na cerca Eles podem Pegar Embaraçar E E dar Aqui Ele está tirando Ali da lagoa Daí Já está Aterando aqui Né Porque depois A gente vai pegar Vai fazer canteiro Né Aproveitar Essa tela Ó Ele está tirando Dali Aí já aproveita E bota aqui Nesse Buraco E aqui está O outro chuchu Que ele também Botou um arame Ó Aqui o pé Vai vir Para cá Daí Pegue também Nessa cerca Agora vamos lá Naquele outro Meu canteiro Aqui Essa ponta Agora ele está Cercando Né Ó Está fazendo A cerca Também vai ser Colocado tela Tudo Né Ó Essa é a visão Dessa parte Da lagoa Ali Que ele está Arrumando Né Ele vai fazer Agora aquela Aquela parte Lá Né Aí depois Ele vai rebocar Aqui A dos patos Para depois Deixar entrar Água Para Os patos Primeiro Nós vamos Se preocupar Com os patos Né Mas ele vai Primeiro Fazer aquela Parte lá Aí depois Ele vem rebocar Aqui Para depois Da gente Soltar Os patos Os marrecos Tudo mais Aqui Está o meu repolho Né Também é um Minha roça de repolho Né Repolho Repolho Como eu disse lá Eu não sei O que que vai ser Brócolis O que que vai ser Couve-flor Mas eu sei que está aí os pés Quando ele der a cabeça Eu vou saber Se a cabeça é verde Ou se a cabeça vai ser branca Aí eu vou saber O que que é Mas o importante Que está plantado Está vindo Está bonito Aqui Aqui tem mais um pouco De alface junto Eu não pensei Que ia fechar Tão ligeiro O repolho Né Tinha colocado Umas cabeças De alface Mas E aqui está Aquelas outras Batatas doces Que eu plantei também Essas aqui A gente plantou Antes Que aquela outra Lã de baixo Perto da estrada Mas aqui Tem muita sombra Muitas árvores Eu não sei Mas vamos ver Está verde Está verde Bastante adubo Na terra A gente colocou Né Folhas E tudo mais Aqui já está Bem fechado Que ainda está Mais aberto Não é mais Com o tempo Daqui a pouco Está tudo fechado Vai ficar tudo Fechadinho Agora o tatá doce Fecha Tudo cresce Fecha Ó Aqui agora Esse alface Aqui eu já estou Colhendo Colocando Coloco adubo Esterco E já planto De novo Colhei essas aqui E já plantei De novo Ainda tenho Essas aqui Para colher Essas duas aqui Mais Essas outras Ainda vou deixar Mais um pouquinho Que não tomo Pequeninha Essas aqui Já estão bem grandonas Ó Se você está gostando Que a gente está apresentando No canal Se inscreva Deixe seu like Compartilha Curte Se quiser deixar um recado Tirar uma dúvida Pode deixar no comentário Que eu respondo Olha ali Que flor linda Que deu Na hora que eu estava Vindo Olha ali Que linda A florzinha E aqui Como esse feijão Aqui Não quis nada Coitado A gente quer plantar O que não é Na nossa região Fazer o que Eu coloquei Abóbora Olha aqui Olha meus pés De abóbora Já botei esteco Olha ali Os pés Aqui 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 Mais um pouco Aqui Daí tem um outro tipo Que eu ganhei uns pés Mas eu não sei Se é morango O que quer Eu ganhei os pés Mas eu plantei Aí tem aqui Aqui ó Estou bem grandão Ó Não sei se é morango Não sei qual é o tipo Aqui tem um tipo De itaiá Que eu plantei Ó Tá nascendo Começou a nascer Mas o meu mangrito Não quis Só o itaiá Ó O itaiá Tá nascendo Tá brotando aí Ó Lá naquele canto Lá Era um mangrito Mas o mangrito Não deu sinal Só o itaiá Mas esse eu ainda Como tem uns pezinhos Que ainda tá brotando Eu só tiro o capim Com a mão Né Porque ó Esse aqui Ó Não saiu a folha ainda Esse aqui Né Aí tem um outro Que tá saindo a folha Então Eu não passei a enxada ainda Aí depois que Quando tiver tudo brotado Bem brotadinho Aí eu passo a enxada E chega o terra nos pés Se eu contar pra vocês A gente não come Não sou Não sou de comer esse itaiá Mas Os vizinhos gostam Eu planto Pra dar pra quem gosta Ó Adoro plantar Mesmo que eu não coma Mas eu planto E dou pros outros Que gostem Que gostam de comer Olha aí Meu quintal aqui Ó Os pés de goiaba Foram cortados Pra Plantar os pés de fruta Que vai ser plantado Pés de fruta lá Né Daí tem aqui Esse pé lá Que a gente deixou De goiaba Pra brotar Né A gente fez a poda Aí eles vão brotar E ali a gente Vai plantar Mais pra frente Ó Os pés de fruta Bem pessoal Espero que tenha gostado Do tour Que eu fiz hoje No meu quintal Mostrando como é Que tá tudo Como é que tá As plantas Um pouco de tudo Eu mostrei Né Não só As minhas verduras As minhas flores Como é que já tá A lagoa Né O meu adubo Que já curtiu bem Né Tá bem curtido Que eu vou poder Misturar hoje Plantar Tá molhando Junto lá No morango Né Então se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Abraço Tudo de bom Tchau Tchau